Bom, posso contar o que vai acontecer pra vocês? É que vocês já sabem, né? Quem tá em casa também já sabe. Senhoras e senhores, começa agora um quadro que tem mais ou menos um ano no Caldeirão, que eu gosto muito de fazer. Porque mexe naquelas caixinhas das emoções que a gente deixa guardado lá atrás. Quando esse quadro nasceu, eu fiquei pensando, ah, se fosse comigo, o que eu faria? Eu fiquei pensando na casa da minha avó, tinha uma cama de armar, assim, do lado da cama da minha avó, que eu dormia, que ela fazia o frito antes de eu dormir. Você fica lembrando coisas, memórias afetivas. O Visitando o Passado é um quadro que começa agora, uma edição especial que a gente vai fazer com muito carinho e muita dedicação, que é uma máquina do tempo que a gente tem no Caldeirão, que pelas mais diversas formas a gente tenta descobrir lugares no passado de pessoas conhecidas, cantores, cantoras, atores, atrizes, já vemos tudo atleta, tanto faz. Lugares que tragam memórias importantes da vida. E a gente pede ajuda da família e num trabalho muito detalhado, muito minucioso, levando a sério aquela máxima de que Deus mora nos detalhes, isso, a competência da turma de cenografia, de arte, de redação, que vai no detalhe aqui do Caldeirão, da TV Globo como um todo, reconstrói um pedacinho da história da pessoa. Hoje, quem vai estar no Visitando o Passado e não sabe, é minha querida amiga Bruna Marquezine. A Bruna acha que está vindo participar do Impressão Digital, que é um quadro que a gente revisita um pouco, revira um pouco os compartilhamentos das redes sociais de gente que gosta de usar a rede social, e falar um pouco dos seus trabalhos, do passado e do futuro. Ela acha que é este o motivo. Então, a partir de agora, você vai conferir um pouco da família da Bruna, quem é Bruna Marquezine, e qual é este lugarzinho que a gente vai reconstruir hoje no Visitando o Passado. Senhoras e senhores, Visitando o Passado com Bruna Marquezine. Roda aí. Bruna, uma criança esperta, saudável, feliz, como tem que ser, né? Até os sete anos foi filha única. Ela tinha duas priminhas que eram da idade dela, que ela mais brincava, mas ela gostava de ficar com os adultos também. Se a gente contasse uma piada, ela também contava dela. Se a gente fizesse uma brincadeira de puxar pela inteligência, rapidinho, ela pegava aquilo. A Bruna sempre foi muito brincalhona, muito extrovertida. Queria participar de tudo, falar de tudo, até mesmo sem conhecer do assunto, sem dominar as palavras. Ela já queria se envolver em tudo, falar de tudo, dar palpite em tudo. E toda... Sempre... Parecia quase uma adultinha, né? Por ela ser diferente das outras meninas, a mãe e os amigos, os familiares falam, Neide, você tem que fazer alguma coisa com essa menina. Sei lá, levar pra algum lugar pra fazer teste, pra isso, pra ser modelo, atriz. Eu fico no meu quarto às vezes fazendo... fingindo que eu tô fazendo teste com as minhas bonecas, aí levo, fingindo que eu tô levando o neném pra passear. Aí foi fazendo aos pouquinhos, foi crescendo, crescendo, crescendo. Ela começou a fazer comercial com cinco anos, eu não tinha nascido ainda. Uns sete anos que ela fez a primeira novela foi quando eu nasci, entendeu? O que realmente estourou, que ela ficou bem conhecida, foi aquela novela da Salete, né? Você tá sentindo alguma coisa, Salete? Salete, calma. Eu quero ir embora! Salete, calma. Eu quero ir embora! Salete, calma, por favor, meu amor, eu preciso saber o que tá acontecendo com você, ei! Me leva pra casa. A Bruninha tinha uma coisa que, aliás, chamou muita atenção do Brasil, né? Aquela emoção espontânea dela. Era uma história muito dramática, então, em torno dela. Então, acho que ela demonstrou ali, aliás, acho que era um papel muito bom pra ela, pra ser o primeiro de novela, né? Se fosse um presente pra você. Uma boneca. Não. Uma boneca fica pra amanhã, porque hoje é domingo, não deu pra comprar uma boneca, mas eu trouxe uma caixa de chocolate pra você. Teu! Olha, a tua mãe não gostou do presente, mas você vai prometer que só vai comer um chocolate por dia. Diz, prometo. Prometo. O que mais? Ninguém da família queria perder um detalhezinho da novela por causa dela. A partir daí, as coisas foram deslanchando pra ela, né? Porque ela foi ficando adolescente, foi tendo papéis, né? Foi sempre... E ela nunca perdeu, ela foi só aumentando a fama, né? E o sucesso dela. Quando eu vejo Bruna, assim, no auge da fama hoje, eu fico muito orgulhoso. Não só eu, como toda a família toda, né? Eu tô apaixonada. É muito lindo, quando você acompanhar o crescimento do teu filho, você vê que... O que ele se tornou, né? Aquela coisinha pequenininha que você cuidou, que você guiou, que você orientou. De repente, se tornar um adulto, um adulto de bem. Então, você pegou a mão, e ela deu a look, e ela sentou você até o domingo. E aí, você falou a palavra de um garoto, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a Bruna começou a trabalhar com televisão A gente resolveu vir aqui pra Barra Pra ficar mais perto do projeto Aí já não tinha mais aquele Vamos passar ali na mamãe Vamos passar ali no papai Que meu marido falava isso A gente tava sempre unido Sempre em torno do pai e da mãe Quando a gente chegava lá Ela sempre chorava com o Telmo Porque ela reclamava que o Telmo Já não ia mais com tanta frequência visitá-lo Meu pai e minha mãe Nos ensinaram a ser pessoas De bem O exemplo É muito importante Eu acho que mais até do que palavras É muito importante a família Sabe Muito importante E o exemplo deles Sabe É muito importante ter o exemplo De alguém que ficou bom assim Na família Ficou um passo Porque Todas as datas A gente tava juntos A gente já sabia pra onde a gente ia E E a gente tinha prometido Passar todas as datas comemorativas juntos Mas aí O primeiro ano Já não aconteceu isso Eles que reuniam Toda a família Sabe Depois que eles morreram A família não reuniu muito Eu fui muito feliz naquela casa Tenho muita saudade Isso foi um dos valores que nossos pais passaram pra gente E nós passamos pros nossos filhos E é por isso que a Bruna tem essa personalidade Esse caráter, entendeu? Então é um prazer imenso A gente só tem coisa boa Recordar dos nossos pais Eu não imaginava que ela fosse Que ela tivesse tanta lembrança de lá Porque pelo tão pouco tempo Que ela conviveu lá Mas Parece que foi tão forte Que deu esse desejo Então eu acho que ela vai se emocionar muito Se ela comentou É porque é uma coisa Que ela realmente tá sentindo falta Eu acho que quando ela entrar Eu acho que ela vai se emocionar muito Bom E como a emoção é com a gente mesmo Não tinha lugar melhor pra começar Do que por aqui Na nossa fábrica de sonhos É ou não é? Nesse quadro a gente recria uma casa E a casa não é um cenário A casa é um ambiente dinâmico Que muda todos os dias Então a gente tenta Recriar uma época Que tenha a ver com o tempo Que a Bruna frequentava A casa dos avós dela É incrível Fazer essas lembranças voltarem Recriar coisas que às vezes Passam despercebidas Mas fazem parte da memória afetiva da gente Eu não consigo lembrar desses detalhes Pequenos que ela tá falando Mas tudo aqui que eu olho Me lembra lá Tudo Com o tempo a gente acaba descobrindo coisas Que eles também não sabiam Que eles vão lembrando com o tempo também A família ajudou muito Eles emprestaram pra gente Objetos reais Da avó e do avô da Bruna Eu vou procurar E vou dar um jeito de chegar até vocês Vai ser um Um visitão do passado especial Cheio de coisas Verdadeiras Deu um trabalho danado Mas é muito legal Ver os últimos detalhes Foi assim Como eu vou entrar na casa do meu pai Tá assim Muito parecido Teve um momento que eu tava sentada na sala ali Olhando a estante Olhando o espaço E eu olhei Virei e olhei pro corredor E tive a sensação de estar sentada Na sala da minha sogra Quando eu vi o sofá Parecia que Eu estava vendo realmente eles ali Ai, ai, ai Até eu tô ficando com frio na barriga Qual será a reação de Bruna Marquezine Quando entrar nesse cenário Ou melhor Na casa da avó E aí Tchau Tchau Tchau